E aí galera beleza boa tarde são 16 horas e 10 minutos estamos aqui na Rodombia Régipe de Curte hoje dia 18 do 6 de 2015 passando aqui pelo posto esguardo vai começar a descer a serra do cafezão gravar um textinho aí para vocês da como que tá as obras aí a placa tá dizendo que o tráfego tá normal graças a Deus vamos ver se tá mas sempre tem um um enroscozinho pequeno ali o pessoal de São Bento Sul aí ó carregado banana tô vazio vai embora a viagem renda hein tem que render acelerando aí com gosto dentro da segurança da prudência evitando muitos parados a viagem rende quando você fica parando toda hora dá uns tirão bão assim para só os necessários faz um alongamento e segue a viagem não sei quando é que eu vou postar esse vídeo vai ser sábado domingo ele quarta-feira ainda talvez amanhã sexta-feira eu poste ele já tem bastante pedaço da da serra do cafezão que já já ficou pronto já tá entardecendo o trecho aqui já tá pronto já aliviou bastante aí tava muito muita parada ali agora normalmente tá parada ali perto do restaurante japonês estamos aqui no estado de São Paulo para quem não sabe eu estou aqui indo para o sul a uns 350 km de Curitiba que é a capital do Paraná né onde eu moro e essa essa rodovia ela tá em duplicação é uma serra conhecida pela serra do cafezal mais conhecida ainda por serra do 90 porque daqui até São Paulo dá 90 quilômetros então é tido como mais conhecida pelos antigos serra do 90 eu mesmo fiquei sabendo que chamava serra do cafezal depois começou essas obras aí pra mim sempre foi serra do 90 então ela tá em duplicação foi um muito tempo aí é parte burocrática por causa que aqui é mata atlântica aquelas coisas aradas dos meio ambiente isso aí eu já falei centenas de vezes em vários vídeos vocês olharem aí no meu canal e tem vários vídeos aqui da serra então houve muito impedimento aí pela parte do meio ambiente para a duplicação dessa serra mas chegou um ponto que não suportava mais o tráfego veículo caminhões pra eu já visto seja uma das uma 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 vez a horta né do país do carro seria um é um canal extremamente de ligação a todo país passa por ela principalmente que vem do sul né para outros estados ela é fundamental, 90% do tráfego, talvez por dentro ou 90% do tráfego, para outros estados passa-se por ela, então era uma rodovia muito antiga, já toda esfarelada, sem sinalização, pistas muito simples, péssima, e agora estão fazendo a tão esperada duplicação com vários túneis, se não me engano parece que vai ter 6 a 8 túneis, não se sabe, segundo um motorista que trabalha em uma dessas caçambas que puxa, e falou que vai ter até 8 túneis, não sei quantos, mas já estão fazendo vários túneis, vai ter uma boa parte aérea, vai ter muitos túneis, esse pedaço aqui que dá muito, dá um gargalo ali em cima, às vezes congestionam muito por causa desse afunilamento, porque ela sobe duas, chega aqui e ela vira uma, normalmente quando o tráfego está muito grande, isso aqui ela fica uma, afunila demais, então vamos lá. Então vamos lá. queira. Minha. Minha. Minha bath. Obrigado.